Tem os dois! Tem também né? Tem pô! Eu já vi! Braqueta! 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 Que que é coisinha lá sua? Uma P90 ainda! Na vida real! Ah! Se você fosse o disso! Também! Hehehehe! Pegar o braquete! A polícia tem! A polícia tem! Os de 26! Lagoaço porra! Caralho! 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 Se você cair de um mapa... Mas não me entenda! É! A porta deve ser! Foda! A escada dá a volta ai caralho! Vai chase da porra! Cuira! Dê! Vem cá churrando! Aaaaaaah, chato! Porra, que filha da puta! Aaaaaaah... Mas aí eu vou muito afirmando... Oh, Piat! Olha cachorro, que filha da puta! Aaaaaaah, chato! Aaaaaaah, chato! Aaaaaaah, chato! Vá pro demônio! Demônio, carinho! Vai! Vá pro demônio, p***! Vá pro demônio! Vá pro demônio! Vá pro demônio! Eu vou abrir mais um, te o braço! Vai! Ai, ai! Poxa, mágica! Vá pra mim, eu tô me afirmando! Vem, escorrazinho! Vai, ligado! Aaaaah, cachorro de novo, porra, do mesmo lugar, c***! Aaaaah, vai no boi, é só mexendo! Eu tô com medo, eu tô com medo Tô com medo, eu tô com medo Eu tô com medo Ah, olha gente, de novo Você me mata, de novo Não, tudo bem, eu tava com medo Sai, pô Olha lá chama E aí Vê ó Vê o tênis na planta, o mané Olha o guerreiro, vamos passar o rodo Olha o Raizer na favela Eu na frente aí gente É a tag time Valeu, valeu, vamos passar o rodo Vem que é de cachorro, tá? Ah Ah Ah, tu é uma tagada, velho Ah Caraca Sai que eu atirou, não mato o outro Ah Pega a caixa explosiva, vem aqui Vamos expulsar esses filha da puta Ah Meu Deus Eu tava esperando que eu tinha um ali Não, eu errei Ah Eu errei o puto, velho Ah, morraja, velho Não, é Poxa, já matou os abandonou Tá aqui Valeu que eu peguei, velho Não, não passa pra outro Caraca 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 Ah Meu Deus Eita Cachorro também, corre dez vezes valeu Qualquer coisa Corre e sabe onde você tá Vai lá velho Pega, supegue Pega Segura, segura, você tá chegando, porra Ela passou na arca Peguei o rádio de novo Quieta, policial pra caralho Não, 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 não Acabou o policial do meio Caralho Policial do caralho Caralho Literano, não tecai em mim Puta Traz de você Mal, 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 mal Literano Não tecai em você Caralho Hoje eu tô no último instante Ele vai ter que ser punido e vai ficar dentro de um ponto Ah Aê, chega mais Que porra Vou te chamar meu Caralho, vaza, vaza, cara Ele sabe onde a gente tá Dois amel Ah, roja Que roja Caralho O inimigo desse mapa tá te foco Vamos, meu senhor Tem que ir a te foco Puta que falha Quase batando, isso aí, Tch Entra Entra Tch 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 Cor tá D ford Tch Tch Apla Tch 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 Vaza vaza cara, ele sabe onde a gente tá Vaza de merda, não vai durar nem um minuto Fica alguém aqui pra pegar minha tank que eu vou morrer Olha o Gê no campo Ele é ganzula Ah, como é que o ar metiu fogueteiro Ai, meu Deus, tava louco Meu tá aí, ô Ah, velho, que louco Ai, que caralho Ai, valeu fogueteiro Vamos passar o outro Ih, caralho Ah não, que um monte A polícia inteira tá no campo de futebol, galera A polícia inteira tá lá Ó, em cima, na caixa d'água Não Tá no fundo do campo lá, gente Correu lá Ah, cachorro, tá de pé Sai daqui atrás Ah, olha o copo aqui Vamos despedir esse filha da puta Vai velho Ah Vai velho Vai velho Vai velho Tem que pegar a tag. Tem que estabilizar melhor que ele copa. Tá divertido. Tá divertido. Tá divertido. Tá divertido. Tá divertido. Já que é pra esse tipo de divertido, eu vou trocar de um time. Tá perfeito, cara, hein? Eu vou fazer o primeiro jogo. Olha isso. A gente tem que ficar aí. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não! Quem me acertou? Ah, que maldito! Quem me acertou? Eu fui tirando o cara. Ele me matou. Ah, quem fez isso, cara? Meu Deus! Ah, não é impossível, mano. Busque. Quer um óculos? Eu tô fugindo cachorro. Eu vou matar um cachorro. Eu tô com um tiro. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Mano, eu nunca falo isso. Ai, porra! 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 A gente tem mirado lá. 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 Caralho, vaza, vaza, cara. A gente sabe onde a gente tá. Não, peguei uma aí, eu acho. Não! Ah, Riel! Não tava com nada. Não deve ter visto! Que pera! Que pera! Droga! Mas tão jogando pra poder me levar a cabeça! AH! NÃO! Que pariu! A Bíblia Foda-se de cara com cinco policiais Matei foda-me o cachorro Ai... 300 pontos Sai pra você perder, meu Deus Nossa, caralho Tá falando Ah, derri a mordida Vamos explodir esses filha da puta Olha o tempo, porra Manda nos grupos do Zé Ai, Roger, tá você O cara cavão, maluco A vida, caralho Não, também, 200 pontos me dá pra tirar Segura, segura, reposto, chegando, porra Valeu, que você Vem passar o rolo Mordida Meu Deus tá andando Ah, errei Porra Criamos, porra Tomamos tudo livre Ah, errei Ai, ô, cuzão Ele vai botar pro quartel Essa puta É Caralho Criamos Tchau.